Música Chegou o grande dia, a decisão aqui no estádio Maracanã Palco do futebol mundial, esse tempo tão especial É uma final de Comebol Libertadores, Palmeiras e Santos Uma final brasileira no palco mais sagrado de todos os estádios do país Vamos lá, vamos lá, vamos lá Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?